Este livro começa assim. Então, ó Sousa Magrinho, estás a ler o Jornal das Putas? Era assim que a bota do café chamava-o Correio da Manhã por causa daquele suplemento com anúncios de meninas. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. Eslombo a minha sombra a passar na última página do livro, a página 298, na alusão à necessidade de se ir ao Tribunal Constitucional verificar as declarações de rendimentos de um político eleito. Se quiser saber mais tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque fui eu que inventei.